bom olá pessoal bem-vindos dan robert maná já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e também vou convidar você a me seguir na de live uma plataforma de live fazendo aí de segunda a sexta das 18 horas até 23 horas tá então se você puder participar da nossa live vizinha da moralzinha é só fazer uma continha lá vai gostar de streaming que você também ganha assistindo a live beleza ganha umas criptomoedas lá vale a pena beleza gente vou falar um pouquinho pessoal está me perguntando na live eu tenho três contas é tem uma conta principal naquela toda vermelha tem essa conta que minha que tudo verde e tem outra conta minha que roxinha ea pessoa perguntou como eu consegui personalizar né as minhas cores que deixei tudo vermelho uma conta tudo verde na outra conta tudo roxinha nessa conta essa aqui minha conta tá minha continha secundária tá eu vou que eu vou trocar de conta que pra vocês verem aqui ó que vai mudar automaticamente também não peraí eu vou colocar meu login e senha aqui e também nada não né tá vendo não tá escondido bom que acontece aqui gente ó eu vou sair da minha conta secundária e vou pra minha outra conta gente você pode ter quantas contas você quiser no or frame se você não só não pode ter troca entre elas tá mas desconto aqui rapaz não precisa de platina não quando você quer desconto né não vem agora que não precisa mais de desconto que vai ver aqui né deixa eu reivindicar aqui bom o que acontece aqui gente pode que o tema do do meu personagem da minha terceira conta é mais se a zero e fiz tudo roxinho né tudo tom de violeta com roxo tal vou reivindicar aqui eu vou mostrar pra vocês aqui o que como e tal ó se eu apertar esse aqui ó vão perceber que os meus textos também estão na cor roxa tá vendo ó aqui em cima navegação né se eu vim aqui embaixo ó né se eu vim procurar aqui ó eu deixei tudo na minha nave na cor de tamanho temática né se eu vim aqui nas relíquias tá vendo ó tá tudo o nomezinho bonitinho aqui tudo roxo como você faz pra alterar tá seguinte se eu apertar aqui ó você vai apertar ESC beleza você vai vir aqui em opções show em opções você vai ter que ir aqui ó vamos ver social interface tá vendo aqui sim ó interface você vai clicar interface e você vai ter o que ó personalizar tema de interface do usuário tá vendo ó meu tá tudo roxinho tá vendo ó eu clico aqui e eu tenho aqui ó lotus que é o que eu tô usando tá o meu plano de fundo tem um desenho aqui no fundo é o baruc e o som que eu tô usando é o corpus tá o que acontece eu reproduzir o som ó ó ó ó ó ó ó Todo meu som é diferente, tá? Você vem aqui, ó Tá vendo? Tá? Viu? Agora, se eu vir aqui, ó No meu plano de fundo, tá? Eu tenho aqui, ó Tenho esse aqui, ó Mudou bonitinho Tá? Tem esse aqui Tá vendo? Tem esse aqui também Então eu posso tá trocando Alguns você ganha, tá? Mas alguns, gente, ó É pro platina, tá? Tem alguns que é assim quanto a platina Beleza? Mas tem bastante que são tranquilinho, ó Tá? Eu gostei desse aqui, ó Voltar Tá, gente, é bonito aqui E os temas, né? Que é o principal Onde vai mudar as cores Você vem aqui em temas, tá? Quer ver, ó Se eu usar esse aqui, esse tema aqui, ó Tá vendo, ó Ele é mais azulado, tá vendo, ó Que as letras ficam amarelo e azul Se eu ver, tem uma cor, tá vendo, ó Tem outra cor também Um azul mais clarinho Deadlock, tá vendo, ó Então, o que vai fazer? Ele muda a fonte A cor da fonte E toda a estruturação aqui, ó Tá vendo, ó Beleza? Tem um que eu gostei também Que eu uso na minha conta principal Que é esse aqui O tema do Stalker, ó Fica tudo vermelho, tá vendo, ó O que eu fiz, então? Na minha conta Que o meu personagem é vermelho Eu deixei essa cor aqui, ó Né? Até pra identificar melhor Porque aí fica tudo vermelhão, entendeu? Ó Muda até os textos aqui em cima, tá vendo, ó Beleza? Né? Na minha conta verde Eu pus esse tema aqui, ó Tema Teno Tá vendo, ó Um pouco mais de branco e tal E na minha conta Minha conta tinha Aqui, ó Tema, cadê? Que eu tô usando E aqui eu tô usando o tema da Lotus, pera É Lotus, tá? E o tema da Lotus que eu tô usando aqui Beleza, gente? Então isso aqui Infelizmente alguns são por platina, tá, gente? Tem alguns, acho que você vai poder receber aí, ó Tá, porque eu comprei um só E tem bastante que eu consegui Que eu gostei aqui, tá? Então Esse aqui é um videozinho curtinho Uma dica aí pra quem tiver querendo personalizar, ó E o legal é que Até sua navegação aqui em cima Quer ver, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Na nossa barra de navegação Que tudo Ficou na cor roxinha, tá vendo? Ó Tá vendo, ó Tá vendo, ó Olha, ó Fica tudo num tomzinho aqui, assim Tá vendo, ó Fica bonitinho, beleza? Ó, você passa o mouse aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tá vendo? Todo meu tema aqui, ó Tá vendo? Tá tudo roxo, tá? Então É uma maneira de você personalizar o seu O seu jogo aí Tá, ó Tá vendo? Tudo teminha roxinha Achei que ficou legal É 50 platina, né? 50 platina Mas Alguns são 50 platina Alguns são grátis Beleza, gente? Bom Qualquer coisa Se a gente quiser Puder me seguir na The Live Mais uma vez Eu convido você pra Assistir minhas lives na The Live E um bom final de semana Pra todo mundo aí Lembrando que temos live De segunda a sexta, tá, gente? De segunda a sexta na The Live Mas se você puder se inscrever Aqui na The Live Vai gostar É um local que eu tô fazendo lives Das 18h até 23h Beleza? Então bom final de semana E até segunda Amanhã tem live, né? Manhã e segunda-feira Tem live aqui na The Live Então me segue lá Falou, gente? Um abração pra todo mundo aí E vamos deixar nosso Warframe mais bonitinho Valeu? Até aqui, ó Na nossa Nightwave Gente, tá acabando a Nightwave, hein? Tá acabando a Nightwave Fica esperto aí Que a Nightwave vai durar Só até esse mês aí Beleza? Então Ó, tem bonitinho aqui, ó Tudo roxinho É, eu gostei Falou, gente? Até mais no vídeo Tchau Deixa eu ver aqui no vídeo